Então, deixa eu mostrar aqui os defesos do carburador. Aqui, ó, eu recolho o parafuso da lente. Na ponta do madeiro está até desencostado da aço. Aí eu coloco aqui com a outra luz. Olha tantos passagens de ar do lado esquerdo aqui. Em cima e embaixo. Do lado direito não tem nada. Mas aqui do lado esquerdo gastou pra caramba aqui a carcaça. Aqui é a borboleta. O que é assim que pega aqui? Isso tá pior ainda. O segundo estágio também tem. Tem menos, mas tem aqui embaixo. E aqui em cima. Ele tá meio travado, né? Vou prender ele na morça ali pra você ver. O segundo estágio, eu puxo ele aqui com a mão, ó. Acho que tá preso aqui embaixo. Deixa eu soltar aqui embaixo que tá enroscando na morça. Solta ele um pouquinho. Aqui eu vou pedir que minha esposa segura acelerado. Porque a haste do primeiro aqui, ó. Onde está a ponta do meu dedo. Ela já não deixa o segundo estágio abrir normalmente, né? Só um minutinho. Deixa assim. Ó. Já é pra travar o segundo estágio mesmo. Então tem que acelerar ali todinho aqui pra desencostar. Acelerando. Ó. Agora a haste desencostou do plastiquinho. Só que aí eu puxo o segundo estágio aqui, ó. Aí no final aqui ele enrospa. Até que ele vem mais ou menos, mas meio preso ainda. Agora quando chega aqui no finalzinho ele enrospa bastante. Então tá travado na bucha o eixo. E aqui na tampa, além dela estar bem feia, né? Quando lavar não vai melhorar muita coisa, né? Então esses defeitos aqui vão continuar todos. Tudo aqui onde tem falta de cromo vai continuar, né? A ação vai ficar bem mais bonita, mas o banho não é feito... É feito limpeza, não banho de cromo, né? Aqui tudo onde falta cromo vai ficar sem cromo. Essas partes brancas aqui, ó. É tudo corrosão. Então vai ser limpo, mas essas partes vão ficar todas desse jeito. Só onde tem cromo igual aqui que vai ficar cromadinho. Onde não tem cromo vai ficar com defeito. Aqui não dá nem pra fazer rosca de seis, né? Que originalmente é cinco. Aqui a gente coloca de seis, mas o seis também já tá passando direto. Tá bom, prisioneiro é de seis. Então eu tenho que colocar umas buchas dessa daqui de sete. Fazer rosca pra pôr umas buchas dessas. Pra enroscar o prisioneiro aqui dentro depois. Vai ter que fazer nos três, né? Nesse, nesse, nesse. O fogador ele tá bem zoado, né? Tá chacoalhando muito de lado aqui, ó. Tá com o faldo aqui. Só que tá gasto essa parte de plástico. Ele tá dançando muito aqui. Aí não ia funcionar direito. Porque se ficar escapando de lado da peça lá da cubona, ele pega. Quando acelera, essa peça aqui pega numa outra pra poder acelerar. Se ela ficar dançando de lado assim, ela vai escapar de lado. Teria que arrumar esse afogador. Válvula desafogadora tá furada. Só que só uma válvula dessa daqui deve custar uns 60, 70 reais. Acho que não compensa colocar outra. Dá pra fazer um esquema de quando montar o afogador. A função dela é quando puxar o afogador. Pra não deixar a borboleta fechar toda assim. Se ela fechar, o carro não funciona o afogador. Ela tem que ficar meio aberta. Aí eu já faço o esquema da montagem do afogador pra ela ficar meio aberta assim. Pra não ter que trocar a válvula, né? Senão fica muito mais caro ainda. Inclusive até deram uma entortada nessa borboleta. Talvez por causa disso. Pelo fato que ela está furada, né? Mas eu faço um esquema pra ela ficar assim. Quando eu puxar o afogador ela não fechar toda. Eu vou deixar essa mesma válvula aqui só porque ela tem que ligar o caninho dela aqui nesse caninho aqui na cuba, né? Pra não ficar entrando ar. E tem a parte da agulha de pressão aqui. Você está querendo fazer rosca, né? Colocar uma parte aqui de rosca. Os pinos da boia estão inteiros, os dois. Tem que tirar aqui e fazer rosca aqui dentro pra virar uma... Colocar uma agulha de rosca no lugar da depressão, né? Os gabaritos que eu falo, que eu mostro nos vídeos, são esses daqui, né? Tem várias medidas. Acho que não vai focar. Esse aqui é 80 de um lado. Vou pôr na palma da mão aqui pra ver. De um lado ele é 80. E do outro... Esse aqui é 80 dos dois lados. 80 desse e 80 desse. Pra quando gastar a pessoa ter o outro lado pra usar, né? E aí vai ter uns que vão ser duas medidas, né? Esse aqui, por exemplo, é 200 de um lado. E 220 do outro. A agulha de folha do júcle é 220. Aí tem vários gabaritos e várias medidas, tá vendo? Aí eu vou conferindo a chiclagem com gabarito. Outro aqui, outro aqui bem fininho. Eu pego um júcle principal, por exemplo. Um desse aqui, que é número 100. 100. Inclusive, ele tá com buraco grande, ó. Visivelmente, eu já sei que ele tá maior que 100. Aliás, nem é 100 esse daqui. Ele tá num lugar errado aqui, ó. De 160. Tá aqui no potinho de 100. Aí um júcle desse daqui, se eu quero ele pra 170, eu reabro ele pra 170 com o gabarito. Aí eu tenho certeza que ele tá furação 170, né? Nesses júclezinhos todos que tem essas risquinhas aqui do lado. Aqui já sumiu até a marca dele, né? São os júclezinhos que tem marca, né? Hoje em dia, você compra os júclezinhos e é tudo paralelo. Bom, esse daqui é o novo, mas não tem marca de nada aqui embaixo, tá vendo? Aí você compra e tem que ficar conferindo essa furação aqui, que vem tudo fora de medida. Misturador é aquilo que eu te falei, ó. Esse daqui é novo. Só que você vai conferir essas furações aqui do lado, ó. É tudo fora de padrão. Como eu te disse, ó. Uns são realmente maiores, que tem que vir maior mesmo. Igual esse aqui, ó. De baixo é bem maior do que esses daqui desse lado. Só que quando você confere, tudo no gabarito é tudo fora de medida. Então, eu prefiro pegar um misturador usado, brozol igual esse daqui. Lavar ele. Conferir todas essas medidas aqui do lado, que isso daqui é uma coisa que dificilmente gasta, né? Aí eu confiro as medidas aqui, se estão tudo padrão, pelo gabarito. E uso mais um misturador desse usado. Querido aqui, eu tenho que comprar um novo, pagar 15 reais num tubo misturador desse. Se vim todo fora de medida, eu tenho que ficar reabrindo ele todinho. Bom, pessoal. Voltando aqui agora com o 2E. Agora foi torneado. Plainado. Parte aqui da máxima. Giafragma. Plainado em cima. Plainado embaixo. Agora vai apagar o flash aqui, pra dar uma olhada na direção do borboleta. Baixa um pouquinho, Rita, por favor. Vocês lembram como é que estava antes, né? Agora ficou lacrado. Baixa um pouquinho, Rita. Zerado. Agora é só começar a fazer a montagem. Bom, pessoal. Voltando aqui agora com o 2E. Em um estágio bem mais avançado. Seria que o amarelinho ali é lubrificante, que eu joguei. Já está tudo montado aqui a parte da curva. Faltando colocar as faculdas de árabe. As pecinhas todas bicromatizadas, né? Vocês viram a passagem da borboleta que ficou verdadeinha agora, comparado com o que estava antigamente. Agora eu vou aqui pra tampa. Tá bem feia a tampa, né? Falei com o César aqui, ó. Tá bem estourado. Aqui bem estourado. Aí eu vou colocar essas buchas aqui. Daqui a pouco já volto com a tampa já montada. Já quase finalizando o vídeo do 2E do César Santos. César é lá de Pacatuba, Ceará. Ele mandou esse carburador pra gente fazer um recondicionamento. Eu expliquei pra ele que a carcaça dele estava bem feia, né? Em alguns aspectos. Bem deteriorada aqui. Sem cromo, sem nada. Mas por dentro o cromo estava bem legal. Então compensava fazer. Ainda mais que é pra rodar na gasolina, né? Aqui estavam espanados os prisioneiros. Vocês viram que eu coloquei umas buchinhas aqui. No geral o carburador ficou até bonito. Mandei as peças pra dar banho de bicromatização. Pra fazer banho de bicromatização. Aqui foi feito o torneamento. Primeiro e segundo estágio. Como eu disse, como vai rodar a gasolina. O cromo estava bom até pra rodar no álcool. O cromo interno. Mas como vai rodar a gasolina, então... Vai durar muito mais tempo ainda. Ficou mais um visual estético estranho externamente aqui, né? Mas quem manda é o cliente, eu comentei pra ele. Ele falou que não tinha um problema. Então, sem problemas. Agora eu vou colocar no motor a pé ali pra testar. Pra já mandar o carburador já testado pra ele. Daqui a pouco eu já volto com ele funcionando. Bom pessoal, agora finalizando aqui o vídeo. Do 2C do César. A regulagem de marcha lenta perfeita. A acoleração também. A progressão também vai muito bem. Vou abrir o segundo estágio. Seu carro tá parado. Isso aí, então. Mandar um abraço pro pessoal aí de Pacatuba. Ceará. Ceará, inclusive, também estado de que minha sogra nasceu. Um abraço pessoal aí pro César Santos. Que foi o que eu já gravou o programa. Só tem um paciente aqui no canal. Fica um pouco com Deus aí. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado por assistir.